E quando o Cauê Zan toca, é porque mais um sábado não chega, eu abro o meu cu, eu abro o meu cu. Senhoras e senhoras, estamos começando mais uma edição do Sábado Abre o Cu. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero te convidar pra participar do de terça. O que você acha, buba? Vamos fazer? Eu tive uma ideia aí, eu tive uma ideia. Que foi você que teve, né? Estamos com uma ideia aí de fazer o primeiro show de talentos deste canal, buba, se liga nisso, mano. Rapaziada aí de casa, eu vou pedir pra você me mandar um vidinho de até 30 segundos, pode ser assim, ó, com o celular deitado, né? Não vai me dar de boomer, que daí eu vou um vídeo em pé e eu já deleto. O cara pode ser o cara mais talentoso do mundo, pode ser o Jimi Hendrix tocando ali, ó, botando fogo na guitarra. Ah, mas o vídeo tá de pé, então vai tomando com boomer, lixo. Me manda um vidinho de até 30 segundos com o seu único talento. Mas assim, pode ser um talento, pode ser diferenciado, que não seja muito escatológico de preferência, que possa passar no YouTube. Ah, é um bolo baseado, não vai dar. Ah, eu consigo depelar um animal, não vai dar. Ah, entendeu? Tem que ser 30 segundos aí de um talento seu. Eu não sei quantos vídeos vão chegar aí também, então também não vai fazer uma mega produção e falar, não, mãe, vamos montar o circo aqui pra gente fazer aquele número que a gente treina, não sei o quê. Você me manda um vídeo aí, tá bom? As instruções são muito simples. Aqui embaixo tem um formulário do Google pra você mandar um link e o link vai ser do, pode ser do WeTransfer, tá ligado? Manda um vidinho pro WeTransfer e aí coloca o link no documento aqui embaixo, a gente vai fazer, o Bubba vai fazer, o Bubba vai fazer a curadoria. E aí na terça-feira a gente vai fazer aqui o primeiro show de talentos do canal. Tem potencial isso aí, hein, Bubassaro? É, assim, ó, de verdade, desde que o vídeo esteja deitado, não se preocupa com a qualidade. Ah, mas meu celular não é isso, né? Não, não importa, se você for talentoso, não tem problema. Me manda! Ah, eu sei fazer malabarismo, eu sei fazer não sei o quê, eu toco um instrumento raro, sei lá, eu consigo arrotar o alfabeto russo. Eu sei fazer uma lança-chamas com o peido, de repente me mandam, mas, ih, mano, se bem que o Bubba vai filtrar, então pode mandar. Manda vídeo de peido também. Ah, eu sei, sei lá, eu sei dar um nó no cadarço com a língua, eu sei. Vários bagulho aí, entendeu? O que você souber, me manda aqui que a gente vai fazer, já vamos ver, pode ser o, pode ser o, sabe como é o nome? Que agora deu uma emagrecida, podia ser o Gordo Freak Show, porque eu acho que vai ser um Freak Show o bagulho, mano. Vai ser um Freak Show! Mas, enfim, sem maiores delongas, vamos começar o sábado, abre o cu de hoje. Tem o Instagram que tá bombando aí, ele se chama, é, tipo assim, irmãos ou namorando? Irmãos ou ficando? Enfim, irmãozando ou se pegando? Um compilado de fotos de potenciais casais é ou casal ou irmão. E a gente vai tentar adivinhar aqui. Ai, que bobinho! É bobinho mesmo, é leveza, você queria o quê? Você queria que eu falasse, não, né? Esquece, ó, nós estamos num lugar seguro, isso aqui é uma bolha de conforto, Bubba. Aqui, ó, tá todo mundo, o quê? O que vocês estão falando? Eu não tô nem ouvindo, o quê? Qual? Panda é o quê? Não, não quer? É? Mas eu quero que você aí de casa brinque comigo. Aí eu quero que você aí de casa me diga nos comentários quanto você acertou, sem usar cheat, hein, mano. Primeiro, nós temos um casal de mulheres, ou duas mulheres e irmãs. Casal ou irmãs, vamos dizer, ó, a fisionomia delas é bem parecidinha, mas elas estão exatamente com a mesma roupa, o que me faz pensar que elas podem ser irmãs. Uma delas é com o cabelo tingido e a outra não, o que me faz pensar que elas podem ser irmãs gêmeas, que tá querendo só diferenciar. É a rebelde e a gente boa, é? Vamos lá, então! Então está gravado pra mim! São irmãs e gêmeas ainda. E a resposta na tela? Irmãs. Ah, cuzão! Tá vendo, eu sou um bom investigador, eu fiz uma análise de você aí de casa que foi no Impulso? Será que vai dar um vídeo isso ou tá parecendo um vídeo da Larissa Manoela, Bulbasauro? Ah, mano, vamos mirar nesse público aí, porra! Abraço pra Larissa Manoela. Eu já falei aqui que eu acho extremamente bizarra a semelhança dela com o Robocop ou não? Eu já falei nesse estilo na edição, né? Próximo! Casalzinho bem enorme também, bem padrão. É, eles são muito parecidos, né? Mas talvez seja essa a pegadinha, né, mano? Se bem que é isso, né, mano? A galera falou assim, não, porque chinês é tudo igual. Mano, anda no norte da Europa, anda na Irlanda e todo mundo é assim, tá ligado? É um bando de ruivo sem alma. Será que eu vou ser cancelada pelos? Um abraço pra todos os ruivos aí, não fica triste, não. Não, é o mesmo olho, é o mesmo nado, mais ou menos o mesmo queixo. O cabelo é idêntico, mano. Eles são irmãos, não é possível. Não há nenhuma química entre eles. Então, assim, se isso aqui é um casal, puta, eu tenho certeza que eles não transam faz seis meses. Então, eu vou dizer... Irmãos! Casal, mano. Casal, casal mais sem química que eu já vi. É tipo Arthur e Carlinha, mano. Chama o Mr. Light que faltou química, hein? Próximo! Pô, eles são parecidos, hein? São parecidos. Não, mas eu acho que o semblante deles é muito parecido. Eles estão com um sorrisinho de uma amizade de irmãos, mano. Isso aí não é um casal, não, mano. Se for um casal, eu vou dizer que eles estão juntos há pelo menos cinco anos. Porque existe um mito que eu não concordo. Mas aqui, nesse caso, eu posso até fazer, assim, um tal do viés de confirmação. Tem um mito que diz que o casal que fica junto há muito tempo começa até sem parecer fisicamente. Você já ouviu isso? Tem um jeito como vocês sorrirem. Parece que a convivência muda, sabe? Muda a maneira que você age. Eu vou dizer que isso aqui é um casal que está junto há muito tempo. Casal. Aê, falei. É um casal e eu vejo o amor de verdade nesses olhos. Eles também não devem transar muito, mas eles devem se amar bastante. Um abraço para esse casal. Próximo casal! Mano, se isso aqui for um casal de namorados e ele está fazendo esse símbolo, esse símbolo de Trapper, esse símbolo do Rafa Moreira, mano, do Matuê, só podia estar atacando o Matuê essa hora, para ele estar fazendo assim, ah, yeah, bro. Então, assim, você não faz isso do lado da sua mina. Pelo amor de Deus, isso aqui é irmão. Eu não vou nem me alongar. Isso aqui é irmão. Se isso aqui foi um casal, foi um casal que engravidou no primeiro encontro e estão juntos porque precisam. Eu acho que são irmãos, no passado. Grande revelação. Irmãos. Falei, mas você não faz assim do lado da sua mina. Yeah, bro. A não ser que seja o Rafa Moreira ou o Matuê. Se há o casal de minas, deixa eu dar uma olhada, elas não parecem irmãs, velho. Elas não têm o mesmo sorriso, ó. Repara que o sorriso da direita é um sorriso que mostra um pouquinho mais de dente, aquele sorriso bem do cavalinho. E a mina da esquerda tem um sorriso mais tímido. Não me parecem ter saído da mesma mãe, não. A mãozinha na perna parece um casal. É verdade. Há uma certa química entre elas, assim. A maneira como elas encostam o rosto uma na outra, há uma química aí. Então, assim, se vocês forem irmãs, tem uma notícia para vocês, hein? Se uma não pensou num bagulho e a outra pensou. E agora, nesse momento, uma hora que a outra fala, credo, que nojo. E aí, buba, eu acho que é casal. Irmãos, mano? São irmãs, velho. Achei meio estranho isso. O próximo, mano, se esse casal... Não, isso aqui não for irmão, parça. Não, eu vou falar um negócio para você, assim, ó. Se isso aqui não for irmão, eles não sabem, mas eles são irmãos, sim. E tá rolando uma fita meio old boy, sabe essa fita? Sabe como old boy? E aí, o primeiro que descobrir vai cortar a língua fora. Ah, spoiler do final do filme aí, é isso mesmo. Já deram para você ter assistido essas horas. É, não é possível. Ele é o irmão bem mais novo. Essa mina tem, ó, eu vou te falar, ela tem 33 anos e ele tem 21. Cravado. Isso aqui é irmão e ponto final. Parabéns. Parabéns, mina. Papa anjo do irmão. Ah, mas pode rolar um Daddy Issues. Eu tô convencido de que ela se atraiu pelo cara porque ele parece com o pai dela. É, porque ela parece com ele, né, mano? Então, o pai dela deve se parecer com ele também. Daddy Issues total. Uau! Errei mais um, hein? É um casal. É legal que agora parece um cartoon, mano. Eu achei muito interessante. Parece que algum artista fez, tipo, com inteligência artificial. A versão do Dennis do Pimentinho. Parece um personagem da Hannah Bárbara, mano. E a menina também tem uma cara engraçadinha. Eles parecem irmãos, mano. Cara, não é possível. Eles são muito irmãos. Olha, as narinas são a mesma narina. Mesmo sorrisinha. Mesmo boquinha fina, sabe? No lip. Quanto? Sérgio Moro, um pouquinho de disquete. Seus olhos verdes. Mesmo tom de pele. Eles são irmãos pra caralho, buba. Vamos lá? Irmãos, mano. Não é possível. Rapaziada, isso aqui é da pegadinha. Duas meninas, mais uma vez, elas têm biotipos consideravelmente diferentes, mano. O que me leva a crer que pode ser uma pegadinha, né? Ah, cara. Elas parecem um casal. Elas parecem um casal. Até porque a maneira como elas se grudandinhas, assim, é toda tipo... Oi, amor. Vem cá. Vamos tirar essa fotinha. Não, aquela coisa meio... Tipo, alguém, alguma amiga da faculdade ali, no andar de cima, falou assim... Ai, junta, cês tão lindas. Cês junta aí que cês tão lindas. Aí elas veem, amor. Tipo, isso é um casal. Love na camiseta. Exatamente como se não pudesse amar o irmão, né? Eu sou tonto! Beleza, eu vou dizer que é um casal. Na penúltima de hoje, eu... Errei, mano. Como que elas não são irmãs, irmãos? Ah, aí eu vou ler na descrição, é... Irmãs adotivas. Tipo, só se for, mano. Elas não são nada parecidas, mano. Beleza. Sister from another mister. Olha, será que isso existe no inglês? Por isso que eu ia falar brother from another mother. Aí eu pensei, não, né, sister? Aí eu falei, deve ter. Claro que tem. Última de hoje, o casal, eles tão em frente a um bolo de casamento. Isso aqui é a festa do noivado deles, mano. Eles tão em frente de um bolinho que foi tipo... Ai, a noite em que... Você vai à loucura tentando não ser lógico. Não tem mais lógica. Eu vou ter que fazer uma investigação que exclui os fatores... Os fatores biológicos. Caralho, o bombaçal é isso, mano. Ela é o Papa Anjo e ele é o golpista. Ela quer aquela... Ele não vê a hora de ficar com a herança. E ela... Bom, ela... Ela tá curtindo um batidão, truto. Ela ganhou dinheiro pra isso. Tá dessa mesmo. Tá vivendo a vida. Isso aí é um casal. E essa é a festa de noivado deles, mano. Foi o dia em que eles comemoraram... Sei lá, assinamos no cartório. Será que assinou no cartório? Ó, vê como o sorriso do cara é melhor. Sim, eles assinaram no cartório. Senhoras e senhoras, essa é a última de hoje. E eu... Acertei. Eu falei, sou um bom investigador, caralho. Me respeito. Detetive Calvezão é o ataque. Não é o ataque, mano. O detetive não ataca nada, beleza. Então... Café chegou como? Café novo, mano. Beleza, então, vamo embora? Será que vocês se divertiram? Qual que foi o seu placar aí de casa? Eu tirei exatamente esse número aqui, ó. Eu não sou a melhor ideia. Foi isso, então. Vamo embora. Lembrando que você pode mandar aí seu talento. Se você tiver algum amigo que tem talento, avisa pra ele. A não ser que ele não goste de mim. E a gente se vê terça-feira. Pode ser, então? Beleza, então. Muito obrigado. Nossa, tô muito... Uma gralha, né? Tô falando do jeito. Tô parecendo o personagem do Bivis e Bot Head. Ou o Cartman do... Como é o nome do desenho lá? South Park. Beleza, vamo embora, então. Vamo embora. Muito obrigado pela sua audiência. Pela sua paciência. Por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau!